Delegados da Polícia Civil e oficiais da Polícia Militar começaram hoje o curso da Academia Nacional de Polícia. Uma parceria entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Polícia Federal. A aula inaugural foi feita pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Integrantes das polícias civis e militares de todos os estados foram selecionados para o programa Academia Nacional de Polícia. O curso é inspirado numa experiência do FBI, Agência Americana de Serviço de Inteligência, tem duração de dois meses e é realizado na Academia de Polícia da Polícia Federal em Brasília. O foco do curso é a integração entre as polícias para o combate ao crime organizado. Este ano será uma turma com 32 policiais, mas ano que vem serão duas turmas. A ideia é organizar essas polícias, a integração a essas polícias justamente para combater o crime organizado. Esse é um curso para o futuro. Os problemas de segurança pública no Brasil são problemas graves. Então as soluções têm que ser soluções pensadas. O delegado de Polícia Civil do estado do Pará citou algumas técnicas que serão úteis no dia a dia. Esses conhecimentos de cruzamento de dados, de bancos de dados, tudo isso vai ser ofertado dentro do curso e que a gente pode aplicar diretamente na prática nos nossos estados. A capitã da Polícia Militar do estado da Bahia afirma que o curso é uma grande oportunidade de interagir com outras forças policiais. Essa integração acontece na medida em que essas informações podem ser trocadas, elas podem ser alinhadas. Esse contato com os outros colegas de outros estados pode ser feito de uma forma mais preeminente. O vice-presidente Hamilton Mourão falou sobre as duas grandes missões, segurança pública e retomada do crescimento. Agenda de produtividade para retomada do crescimento. Crise fiscal, zerarmos o déficit que estamos vivendo. Segurança pública, uma das maiores necessidades expressadas pelo conjunto da população.